Viva! Neste vídeo vamos ver como é que conseguimos fazer a citação dentro de uma frase, ou seja, como é que eu consigo colocar algumas palavras entre aspas. O LaTeX não funciona como o Word, no Word eu apenas colocaria umas aspas que estão no meu teclado, depende depois do teclado que estão a usar, mas no 2, no número 2. Então colocaria qualquer coisa como Olá e depois aqui colocava assim e assim, estas aspas. No entanto, quando faço a compilação surge uma coisa deste género, tem as aspas voltadas para o mesmo lado. Como é que eu faço então para colocar aspas corretamente? Vou colocar aqui uma frase, então esta frase é de Agostinho da Silva. E eu quero colocá-la entre aspas. O que eu faço é colocar primeiro dois acentos graves aqui. Então carrego no acento duas vezes, porque é shift e depois, como é o acento grave, tem de se carregar no shift. Depois, no final da frase, coloco ou as aspas, assim, que estão lá no número 2 e já funciona. Tem as aspas com diferentes orientações. Ou então, em vez destas aspas, que nós colocamos só com caráter, podemos utilizar aquilo que está por baixo do ponto de interrogação, no meu teclado, que nós chamamos uma plica, e colocamos duas plicas, e assim também fecha exatamente da mesma maneira. E pronto, foi apenas uma pequena dica para escreverem os vossos documentos LaTeX. Espero que tenha ajudado. É uma das dúvidas que surge muitas, muitas vezes, parecendo que não. Se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixem na caixa dos comentários. Se gostaram, deixem um thumbs up. Muito obrigado por assistirem. Até ao próximo.